Estou gravando já. Mostrou o churrasco de sardinha. Churrasco só na casa da Madalena. Para quem nunca viu, churrasco de sardinha. Mas não é com a sardinha que a gente compra latinha não. Não é latinha não, é coisa fina. Pois é, a gente está acostumado a comê-la no Brasil. É picanha. Boa o chão de dentro. Também se come picanha, também se come bife, gregado, churrasco assado. Olha churrasco. Nossa senhora. E o arroz você está fazendo? Você está fazendo um arrozinho aí? Se você quiser eu faço um arrozinho também. Não, não. Arroz não. Isto não se come com arroz. Isto não se come com arroz. Não? É batata cozida. Olha aqui a boa da saladinha. Alface, tomate, semolina. Isto é cozinha portuguesa, né? Isto não é portuguesa, não é brasileira. Vocês aí comem muito churrasco. O brasileiro não come sem arroz. Não. Hoje está aqui. Ah, e arroz mais arroz doce. Ah, é? Para a sobremesa. A batata também já está quase cozida. Uma outra já está cozida. A outra está a fingir que está cozida. Está a fingir que está cozida. Olha aqui o arroz doce. Sorte, olha. Sorte. 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 O que é que a gente tem que quente lá? Oí! São raros! As ondas do mar, olha. As ondas do mar, hein? As ondas do mar! As ondas do mar. As ondas do mar! Crocole! Isto é la da terra da Madalena. É. É a terra da Madalena, sei lá, veio para o arsal. Como é que é o nome do lugar da Madalena, não é mesmo? Um é Figueira da Fosse. Figueira da Fosse. Você comprou uma caminha, Ana? Comprei dois Estou indo vir no chão, pai Não tinha gente era de uma É o estúdio flat da Madalena Cuidado Um programa melhor de televisão pra ver Não, mas operar um cachorro Não, eu tinha uns tomates muito grandes Tirar uns tomates e vou pôr uns de silicone É, coitado do cachorro Peraí, você pode ter colhões nesta vida Você pode ter colhões, não sabia? Coitado do cachorro Merce de vinagre do nosso, português Já está, ainda não ponho o azeite, senão salda fica mole Uma outra está cozida, a outra estão fingindo que estão cozidas as morganas Tão boas, olha para isto, este show, este espetáculo, peixinho assado Até vais comer, as lambeu os dentes e vais chorar por mais Chorar por mais Ela não tem um carapau, podes tu não gostar das sardinhas Esse grande é o carapau? É um carapau Eu não conheço nada de peixe Então come-se um bocadinho de coisa Dá para pôr já aí o choricinho Se não dera Não Não só se foi no fim Não só se a gente Não pode deixar para as sardinhas arrefecer, manda bem Porque o chorice ele está vivo, já mordeu até no seu dedo Não, não foi o chorice que mordeu O que mordeu foi a faca, olha para isto Não foi o chorice que mordeu Não, porque o lume está baixinho E elas tão gordas, elas tão gordinhas É, não fumar a ação, não há nada É, não vai para casa Esta batata daqui é uma tristeza